Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Esse afastamento vai acabar? Ele ou ela vai me procurar? Ficaremos juntos? Hoje eu estou trazendo um tema diferente aqui pra você no sábado, né? Normalmente hoje seria um outro tema, né? Que eu costumo trazer aqui aos sábados pra vocês Mas como hoje é um dia especial aqui no Brasil, hoje é o dia dos namorados aqui no Brasil Eu resolvi trazer um tema diferenciado, né? Pra ajudar as pessoas que de repente estão longe aí do ser de luz De vocês, que de repente tiveram algum conflito, alguma coisa, por algum motivo estão longe dessa pessoa Então, estou trazendo essa leitura aqui hoje, né? No intuito de ajudar, né? Vocês que estão aí, de repente, distantes do ser de luz de vocês, tá? Então já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber E escolha aqui uma das duas opções A primeira opção é o cristal verde A segunda opção, o cristal azul Caso tenha mais de uma pessoa, né? Que está distante aí de você, que de repente se afastou E você queira saber Pode escolher uma opção pra cada pessoa, tá, gente? Fiquem à vontade aqui com a tua escolha Quem não conseguir escolher, quiser assistir as duas, também pode As leituras aqui do canal são leituras coletivas Aliás, quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são leituras coletivas, né? E gratuitas aqui no canal Então, gente, não tem o menor problema, tá? Se você quiser assistir aqui as duas Não tem o menor problema Você vai perceber qual que vai ressoar melhor, né? Com a sua história Ou então, às vezes, uma complementa a outra Às vezes você vai encontrar mensagem pra você nas duas Então, gente, olha Façam da forma que a intuição de vocês pedir E você que está chegando aqui agora Seja muito bem-vindo Se inscreva aqui no canal E ative o sininho pra você continuar recebendo os meus vídeos Porque, olha Tem um vídeo novo aqui no canal Todos os dias E você não vai querer perder, né? Nem ficar de fora de tudo que acontece aqui Aliás, tem meu outro canal também O Fênix Baralho Cigano Que eu vou deixar aqui, ó Embaixo, no primeiro comentário pra você Uma sugestão de vídeo Pra você ir lá conhecer Se inscrever lá também E aqui eu já vou dando sequência, né? Quem se conectou aqui com o Cristal Verde Vamos ver o que vem, né? Aí pra você No finalzinho vai ter um aconselhamento Aqui das mensagens ciganas, tá, gente? Olha, dois aconselhamentos pra você hoje Mensagens ciganas E os aconselhamentos do baú aqui, tá bom? Então vamos lá Quem se conectou com o Cristal Verde Se você precisar de mais tempo Dá uma pausa no vídeo, tá, meus amores? Vamos lá Cristal Verde aqui agora Esse afastamento Vai acabar, Taru Ele ou ela vai procurar o consulente Esse afastamento vai acabar Ele ou ela vai procurar o consulente Ficaremos juntos? Vamos ver, né? Se vocês ficaram juntos Vamos lá Esse afastamento vai acabar Esse afastamento vai acabar Saiu aqui o oito de copas O sete de copas E o nove de paus Ele ou ela vai procurar o consulente Saiu aqui o oito de espadas Saiu o quatro de copas E também o enforcado Ficaremos juntos? Os consulentes ainda ficarão juntos, né? Com essa pessoa Ainda ficarão juntos Ficaremos juntos Saiu aqui o cavaleiro de espadas A imperatriz E o cavaleiro de copas Que lindo esse cavaleiro de copas, gente Não tinha visto ainda Que bonito, né? Olha só Aliás, tinha visto, mas, né? Não tinha chamado tanto a atenção, né? Como agora Um buquê de flores, né? Vamos ver aqui Com baralho cigano Esse afastamento vai acabar A cartinha da cegonha E o homem Ele ou ela vai procurar o consulente A raposa E o cigano Ficaremos juntos Os consulentes ficarão juntos Com o ser de luz deles O trevo As nuvens e a foice Saíram duas, tá, gente? Eu vou aceitar Saíram juntas Qual que é a energia Que essa pessoa vibra Em relação a você? Vamos ver aqui agora Qual é a energia E ele ou ela Tá querendo sair duas aqui também Mas eu vou pegar só um Olha aqui O Eremita Meus amores Realmente, né? Aqui a pergunta foi Se o afastamento ia acabar Eu vejo que essa pessoa Ela tá realmente, né? Se mantendo distante aqui Olha, de você Saiu a energia do Eremita Mas olha, gente Se essa pessoa tá distante de você Se essa pessoa está, né? Optando por estar longe de você É porque realmente Essa distância Se faz necessária, tá? Toda vez que sai o Eremita É porque a pessoa Tá precisando de um tempo Pra colocar as ideias no lugar Tá precisando de um tempo Pra ele mesmo Se conectar, né? Com o eu interior Se conectar aí Com os próprios objetivos Com os pensamentos Com a ideologia dele mesmo, né? O que ele ou ela Precisa fazer da vida Às vezes essa pessoa Precisa aqui, olha Saber, né? O que que se passa ali Dentro do fundo da alma mesmo, né? Da pessoa A pessoa buscando Se centrar Aqui, olha Eu vejo muito isso, gente A carta do Eremita Sempre é assim Aquele momento de reflexão Da pessoa se isolando Pra refletir Da pessoa se isolando Pra se reconectar Às vezes até consigo mesmo, né? Com ele mesmo ali Tá? Então, gente Aqui, olha Toda vez que sai a carta do Eremita Eu sempre falo aqui no canal A pessoa tá querendo ficar sozinha Deixa ela lá, né? Respeita esse momento Eu sei que às vezes é difícil Que nem hoje, né? A gente tá num dia Que é um dia Que talvez você gostaria De estar junto, né? Com essa pessoa Mas olha A pessoa ainda está aqui, né? Na energia do Eremita Então ainda Está precisando Desse distanciamento E aí, né? Eu falo pra vocês Não mandem mensagem Deixa a pessoa lá Se a pessoa quer ficar sozinha Optou por isso Essa pessoa precisa desse tempo Então deixa essa pessoa lá Deixa ela refletir Deixa ela tomar as decisões Né? Dele ou dela aqui, ó No tempo dele ou dela, né? Mesmo porque não tem nada Que a gente possa fazer Quando a pessoa quer, né? Não tem o que se possa fazer Aqui eu perguntei, né? Se o afastamento vai acabar Olha, gente Aqui saiu o oito de copas Me mostrando Que essa pessoa Mesmo tendo sentimentos por você Optou por seguir sozinha, tá? Então é temporário isso, Fênix? Gente, o oito de copas Normalmente sim, tá? É temporário É assim É como se a pessoa precisasse De fazer alguma coisa, né? Como eu falei aqui, ó Tá refletindo Aqui saiu o sete de copas Então essa pessoa Tá vendo? Ela precisa fazer uma escolha Ela se afastou Pra poder fazer a escolha Dele ou dela aqui, tá? Eu vejo essa pessoa querendo Defender a própria ideologia Tá querendo sair vitorioso É como se tivesse assim Mantendo o afastamento Pra poder resolver Alguma situação pessoal, tá? Pode ser alguma coisa assim De dentro, né? Dele mesmo, né? Dessa pessoa Essa pessoa em dúvida Essa pessoa aqui, ó Achando que tem várias opções Então, achou que não era o momento De estar com você Agora, tá? Mas, ai, Fênix, ó Tem sentimentos por mim? Tem, gente Toda vez que sai o oito de copas É a pessoa com sentimentos Deixando, né? Mesmo tendo sentimentos Decidindo seguir Neste momento sozinho Porque, talvez, né? Como eu falei Existem aqui, olha Algumas opções Não necessariamente São contatinhos, gente Pode ser várias coisas O que eu sempre explico aqui, né? Nas leituras Ainda mais nas leituras coletivas Pra algumas pessoas Até pode ser contatinhos Mas não é pra todos vocês Às vezes a pessoa que nem Ainda mais saindo aqui O Eremita, olha Se essa pessoa Virou as costas aqui pra você É... Não é... Essa pessoa não está querendo Relacionamento com ninguém, gente O Eremita Não quer relacionamento Com ninguém, tá? Eu já vou falando aqui Não é que não quer com você Não quer com ninguém O Eremita É aquela pessoa Que precisa, né? De ficar só É aquela pessoa Que não quer se envolver Com ninguém Às vezes nem mesmo Pra uma amizade Às vezes nem amigos A pessoa não quer muito perto Porque a pessoa está precisando, ó Focar nele mesmo Alguma escolha Que essa pessoa tem que fazer Na vida aqui, ó Que, né? Faz com que ele Queira estar só Faz com que ele ou ela, né? Queira estar, né? Aqui defendendo, né? Aí a própria ideologia, olha Essa pessoa É como se ela estivesse assim Vou manter esse afastamento Até que eu tome Faça a minha escolha Até que eu tome O meu caminho aqui Né? E essa pessoa Quer sair vitorioso Nessa escolha Que ele tem que fazer Tá? Nesse caminho Que ele ou ela precisa De repente Percorrer Então essa pessoa Gente, aqui, olha Eu perguntei, né? Seu afastamento vai acabar Eu acredito Que pode ser que acabe Mas não agora, tá? Porque saiu oito de copas Oito de copas Me mostra que tem sentimentos Mas essa pessoa Primeira vai ter que fazer A escolha Dele ou dela, tá, gente? Então não é pra já Agora O que eu posso te falar É que essa pessoa Vai trazer surpresas Pra você Vai te mandar notícias Tá? Olha, saiu aqui a cegonha E aqui o seu ser de luz Então essa pessoa Que você mentalizou Tá aqui, ó Essa pessoa Vai te mandar Algo, né? Uma surpresa Vai te surpreender aqui Possivelmente Com uma mensagem Né? Mandando notícias Porque A carta da cegonha São boas novas Né? Boas notícias Então se de repente Você que tá me assistindo Aí Às vezes até você já sabe Né? Por que que a pessoa Se afastou de você Porque aqui, né? As leituras são coletivas Então existem várias situações Talvez até você já saiba Por que Essa pessoa Não vai deixar De falar com você De fazer uma surpresa Pra você Mas só que aqui Eu não vejo ainda O afastamento Acabando, tá? Então aqui ainda Vai demorar um pouco mais Tá, gente? Mas será que essa pessoa Vai te procurar? Olha Essa pessoa Tá se sentindo aqui Gente É Como se tivesse Com as mãos amarradas Com os olhos vendados Tá? A pessoa está se sentindo Impossibilitada De fazer isso De procurar você De vir atrás de você Tá? Mas vai ficar Te observando Tá te stalkeando Né? Tá te observando De longe Tá? Tá dando um jeito De te olhar Tá dando um jeito De te stalkear Tá? Aqui, gente Saiu cartas Que me mostram Que essa pessoa Está se sentindo assim Totalmente impedido Né? De vir falar com você Olha aqui o enforcado Ó O oito de paus Desculpa De espadas Oito de espadas O enforcado E o quatro de copas Olha aqui Essa pessoa Tá assim, né? Naquele tédio Né? Sem você Tá aqui, ó Ah, não posso Falar com você Talvez Ou porque Essa pessoa É Está, né? Como eu falei, né? Está vivendo uma situação Aqui Que ele ou ela Tem que escolher Então tá se sentindo Aqui, não pode Vim falar com você Tem vontade De falar com você? Tem Vai dar um jeito De te surpreender Tá, gente? Aqui eu já vi Vai dar um jeito De trazer notícias Aí pra você De algum jeito, ó Porque a cegonha Fala de surpresa Vai te surpreender De algum jeito Mas aqui, gente Eu vejo que ainda Ainda não te procura Vai ficar te observando De longe, tá? Mas procurar Mesmo porque É como se Essa pessoa Quisesse te procurar Mas não Pudesse Por algum motivo, tá? Não pode te procurar Não tem alguma coisa Que está atrapalhando Que está bloqueando aqui A procura dessa pessoa, tá? A gente vai fazer Outras leituras Mais pra frente Perguntando obstáculos Essas coisas Eu sempre trago aqui No canal É que hoje Eu não perguntei Hoje Aqui eu perguntei Só se ia procurar, né? E aqui eu estou vendo Que essa pessoa Está travada, ó Está se sentindo aqui, ó Sempre quando você fala assim Ah, eu não posso Fazer aquilo Ah, mas não tem ninguém Prendendo a pessoa Não tem, tá? É o próprio pensamento Tá vendo aqui? Essa carta Oito de espadas A pessoa não está amarrada Mas aqui no espelho Ela se sente, tá vendo? A pessoa não está amarrada Mas é como se ela estivesse Então essa pessoa Se sente assim Ela tem vontade De falar com você? Tem Olha aqui como ela está Como ele ou ela está Está naquele tédio, né? Querendo falar com você Mas sentindo que não pode Não é o momento Talvez na hora que for Falar com você Já tem que vir Com a decisão tomada Né? Então Ainda não é o momento Tá? Para essa pessoa Mas será que vocês Ficarão juntos? Né? Olha, gente Aqui Eu vejo que sim Tá? Nossa, Fênix Mas está uma coisa aqui Né? Deu tudo Né? A pessoa não vai vir aqui Gente, não vai vir neste momento A pergunta aqui É se vocês ainda ficarão juntos Né? Nós ficaremos juntos? Olha Ainda ficarão, tá? Num futuro Olha só O que precisa acontecer Cavaleiro de espadas Essa pessoa precisa se movimentar Trazendo verdades Esclarecimentos aí pra você Essa pessoa precisa vir conversar com você Lavar roupa suja Colocar os pontos nos is Tá? E essa pessoa vai vir Aqui saiu a imperatriz Olha só E mostrando que você é consulente É a imperatriz dele ou dela, tá? Então essa pessoa Como eu falei ali no começo Tem sentimentos por você? Tem, ó Tá virando as costas? Virou as costas? Mesmo tendo sentimentos Existe algum bloqueio aqui, ó Que envolve uma escolha, tá? Pode ser caso de triângulo amoroso, Fênix? Pode, gente Aliás, né? Eu vi muito Eu achei muito isso aqui, né? Da pessoa não podendo falar com você Por que que não pode mandar uma mensagem pra você? Aí fica te olhando de longe sem que você saiba Fica te stalkeando Né? Talvez essa pessoa seja comprometida Em muitos dos casos, né? Claro que não é todos Mas muitos, né? Muitos dos casos Pra quem já sabe, né? Que é isso Então, né? Já tá explicado Aí você já sabe Agora pra quem de repente não sabe, né? Por que que a pessoa ficou afastou Às vezes tem que fazer a escolha aqui, ó Tem que escolher, né? Então aqui eu vejo muito isso, tá, gente? Pode ser pra muitos casos aqui, tá? Então na hora que essa pessoa vier Mas vocês ainda ficarão juntos Por que? Essa pessoa vai vir, olha Essa pessoa vai vir esclarecer tudo com você Cavaleiro de espadas Vai vir com toda a verdade Vai vir te contar tudo Porque você Olha Gente É a imperatriz dele ou dela E olha só Que carta bonita, né? O cavaleiro de copas Gente, que cavaleiro de copas mais lindo, não? Aqui com um buquê de rosas Pra entregar pra imperatriz dele aqui Tá vendo, gente? Olha que bonito E essa imperatriz aqui tá grávida, hein, gente? Olha só Que bonito, né? Então, olha Você representa essa pessoa Poderosa, tá? Essa pessoa cheia de qualidades Que ele ou ela enxerga Vai vir falar com você, ó Cavaleiro de copas Vai vir ter essa movimentação Vai vir, né? Falar de amor, olha Vai te surpreender, né? Aqui, ó Tá? Mas só que Primeiro Olha só Que saiu aqui Primeiro tem que cortar Essas dificuldades passageiras Essas nuvens, olha Tem que cortar isso primeiro, gente, tá? Na hora que for cortado isso aqui Que tem a ver com a escolha ali Essa pessoa vem, tá? E vocês ficarão juntos Pode ser que demore um pouco, né, gente? Aqui vai depender De qual é a situação aí De cada um de vocês, tá? Aqui também eu não perguntei quanto tempo Mas eu sempre falo pra vocês Aqui em todas as leituras Se você tiver que esperar Essa pessoa Não espere esperando Espere vivendo Espere fazendo as suas coisas Espere trabalhando No seu autocrescimento Na sua melhor versão Tá? Porque aqui, gente Eu vejo que vocês ainda ficarão juntos Mas Né? No tempo Que tempo? No tempo de Deus No tempo do universo No tempo que essa pessoa aqui Conseguir Se resolver Tá? E a pessoa tá se resolvendo ali, né? E se a pessoa tá se resolvendo ali Você, consulente Se resolva aí também, tá? Se a pessoa tá buscando, né? Fazer a escolha dele ou dela Se a pessoa tá buscando, né? Se afastou de você pra resolver a vida Resolva você também a sua Tá? Porque assim na hora que a pessoa vier Aí você que vai Escolher se você vai querer ainda Estar com essa pessoa Ou não, né? Vai depender A gente vai fazendo outras leituras Aqui no canal, tá bom? Pra gente saber, né? O que que impede Quanto tempo demora Aliás Essa semana eu fiz, né? Uma leitura aí Usando o pêndulo Que algumas pessoas Estavam me pedindo Eu sei que tem gente Que não gosta do pêndulo Também, gente Mas, né? A gente tem que Agradar um pouco, né? Um grupo de pessoas Outro dia A gente agradou outro grupo Vamos tentar atender todo mundo Tá, gente? Eu tento aqui atender todo mundo Um pouquinho cada um, né? Uma hora eu faço um vídeo Pra agradar um Outra hora eu faço um vídeo Pra agradar outro Mas, né? Vamos intercalando Tá bom, meus amores? Eu vou intercalando aqui Eu sei que não é Todas as leituras Que agradam todas as pessoas Quem me dera Que eu pudesse fazer isso, né? Agradar a todos Mas, gente Não tem como Infelizmente, né? Então eu vou revisando Tá? Aqui pra vocês Então a gente pode sim Fazer uma leitura aí Mais pra frente durante a semana Com o pêndulo de novo Tá bom? Vou tirar agora O aconselhamento aqui Pra você Vamos ver o que é Que vem aqui pra você Qual que é a mensagem Cigana De hoje pra você Saiu aqui, ó A taça É importante refletir Sobre nossos sentimentos Como egoísmo Orgulho Vaidade E muitos outros Que impedem Nossa felicidade Para encontrar O equilíbrio E a paz interior É importante Compartilhar necessidades Trocar ideias Ouvir Colocar-se no lugar Do outro E perceber A importância Das pessoas Que nos rodeiam Olha aqui, gente Pra você compartilhar Essas coisas Com as pessoas Que estão aí A sua volta Se esse ser de luz Hoje não está aí A sua volta Pelo que eu vi aqui Vai demorar um pouco Essa pessoa até volta Mas aqui demora um pouco Se essa pessoa Hoje não está aí Junto com você Desfrute da presença De quem está aí Com você Porque, gente O presente Que conta O hoje Viva o hoje Ninguém vive De passado Nem de futuro A gente vive De presente Então aqui Olha É importante Para você encontrar O equilíbrio E a paz interior É importante Compartilhar As suas necessidades Trocar ideias Ouvir Colocar-se no lugar Do outro Também Talvez até você Já conheça O problema Dessa pessoa Que você mentalizou Então se colocar Às vezes No lugar do outro Também E saber Entender O porquê Que essa pessoa De repente Não pode estar aí Com você Hoje Talvez não esteja Tão cedo Mas o porquê Disso Essa pessoa Está buscando O entendimento interno Está buscando Se centrar Então talvez Essa pessoa Necessite Toda vez que Sai o eremita É porque a pessoa Realmente necessita Pelo menos A pessoa acredita Nisso Então gente Olha Mas não é por isso Que você vai ficar Sozinha Sozinha Não é por isso Que você não vai poder Compartilhar Com seus amigos Com amigas Com pessoas conhecidas Não é por isso Que você não vai investir Em você Não é por isso Que você vai se divertir Ai Fênix Mas eu não tenho Nenhum amigo Nenhum amiga Nenhum parente Gente é difícil Né pessoal Não ter ninguém Mas vamos dizer Que você não tenha ninguém Então busque Vai fazer um curso Para você conhecer Pessoas novas Vai fazer De repente Algo que você Que seja do seu interesse Algo que acrescente No seu crescimento pessoal Cada um sabe O que precisa Né gente Cada um sabe de si Pode ser qualquer coisa Até uma academia Uma faculdade Gente o que for Não sei O que você precisa Que são várias pessoas aqui Mas cada um sabe O que pode fazer Até mesmo Sei lá Uma dança Um Gente Olha Usa a sua criatividade aí Então se você Está se sentindo De repente Ai mas não tenho pessoas Uma vez eu falei Né Algo parecido E ai teve algumas pessoas Que colocaram nos comentários Que não tinha ninguém Falaram Ai Fênix Eu não tenho ninguém Não tenho nenhum parente Nem Nenhuma amiga Nenhum conhecido Né Eu falei Não sei se a pessoa Tinha mudado nova Né Na cidade Pode acontecer também Né gente Mas ai então Você tem que buscar Nos amores Tá Se caso For o seu caso Ai né Então você tem que buscar Ter essas pessoas Ai a sua volta Como que você vai fazer isso Como eu acabei de falar Né Buscando ai A sua turma Né As pessoas que tem Afinidades com você Que faça coisas Que vocês também gostem E ai você vai encontrar Pessoas com afinidades Parecidas Que tem os mesmos gostos Então ó Fica aqui Tá O aconselhamento Aqui das mensagens Ciganas E eu vou tirar também Uma mensagem aqui Do baú Pra você Vamos ver o que vem Mensagem do baú O autoconhecimento E o equilíbrio Fazer isso Olha aqui O autoconhecimento E o equilíbrio Sempre levam A conquista Dos objetivos Então se você tem O seu objetivo Você tem que Desenvolver o seu autoconhecimento E o seu equilíbrio Também Ó Aproveite este período Para traçar novas metas Em sua vida Então ó Nada de ficar Né Aí Né Sem fazer nada Triste Não ó Aproveite esse tempo Você não sabe Se você vai ter esse tempo Mais pra frente De repente Mais pra frente Você vai estar envolvido Em outras coisas Então aproveite agora Ó Tá Pra você Traçar essas metas Pra você ir atrás Do seu Do seu Crescimento pessoal Tá Da sua melhor versão Aproveite Tá Traça as suas novas metas Aí Que assim na hora Que essa pessoa vier Porque eu já vi que vai vir Vai encontrar uma pessoa Diferente Né Ele talvez venha diferente E você também Vai estar diferente Tá bom Se você gostou Deixa um like aí Pra mim Se você puder Compartilhar esse vídeo Com outras pessoas Compartilhe Que assim você me ajuda A ajudar outros Se inscreva aqui no canal Se ainda não for inscrito E se inscreva também Lá no meu outro canal No Fênix Baralho Cigano Lá também os vídeos São diários Vou deixar uma sugestão No primeiro comentário Aqui embaixo Pra você Tá bom E eu vou passando agora Pro cristal azul Né Vamos ver o que vem Pro pessoal que se conectou Com o cristal azul Vamos ver O que que acontece Né Lá com o pessoal do azul Vamos lá Cristal azul Aqui agora Nossa Caiu no chão Gente Caiu no chão A minha caneta Vamos lá Vamos lá Esse afastamento Vai acabar Ele ou ela Vai me procurar Ficaremos juntos Vamos ver aqui agora Esse afastamento Vai acabar Ele ou ela Vai procurar o consulente Ficaremos juntos Esse afastamento Esse afastamento Vai acabar Saiu aqui o nove de ouros Saiu a temperança E saiu dois de copas Ele ou ela Vai me procurar Ele ou ela Vai procurar o consulente Dez de ouros Ele ou ela Vai procurar o consulente Rainha de espadas E os cinco de copas Muito bem Ficaremos juntos Os consulentes ficarão juntos Com essa pessoa Saiu aqui o oito de De ouros O imperador E o dez de copas Gente Que coisa Olha Esse afastamento Vai acabar A carta dos caminhos Esse afastamento Vai acabar Saiu aqui a cobra Ele ou ela Vai me procurar Ficaremos juntos O urso E o chicote Qual que é a energia Que ele ou ela Está vibrando Em relação a você Consulente O dependurado Olha só Gente Olha só Essa pessoa Que você mentalizou Aí Tá se sentindo Sacrificada Aí longe de você Tá se sentindo Indeciso Essa carta Fala muito assim Daquela situação Onde a pessoa Gostaria de fazer Uma coisa Mas acha que não pode Fazer ainda Acha que ainda não é o momento Mas gostaria de fazer Aí fica né Nessa Nessa indecisão Fica ali né Estagnado E se sentindo Ou sacrificado Ou injustiçado Ó Tá Essa pessoa está nessa energia Em relação a você Aí aqui eu perguntei Se esse afastamento Acaba Se vai acabar Olha só gente Aqui eu vejo Que acaba Tá Mas demora um pouco Por que Saiu a temperança Aqui no meio Tá Essa pessoa Olha só Saiu o primeiro Nove de ouros Essa pessoa Está buscando A plenitude Dele ou dela Está buscando Se equilibrar Primeiro Tá E a bruxinha Está tentando Se equilibrar Aqui ó Tá vendo Tá num pé só Né Olha aqui A temperança Sempre fala disso Da pessoa Buscando o equilíbrio Da pessoa De repente buscando Uma cura Também Tá Aqui ó O nove de ouros Me mostra uma pessoa Investindo né Nele ou nela Nele mesmo Sabe Quando a pessoa Busca o seu crescimento A sua evolução Pessoal Essa pessoa Está muito Preocupada Com coisas assim Dele Dele mesmo Tá gente Aqui ó A pessoa está investindo No crescimento pessoal Tá Na plenitude Dele ou dela Enquanto essa pessoa Não conseguir conquistar O que ele ou ela Acha que precisa Acha que necessita E aqui gente Pode ser Inclusive Na área financeira Viu Essa pessoa aqui Quer ter uma estabilidade Tá Quer estar Em plenitude Primeiro Por isso Que está buscando Aqui o equilíbrio Se equilibrar Essa pessoa Primeiro precisa Se sentir aqui ó Plena Pra depois Olha só Pra depois Vir né Pra depois Vir aqui ó Estar junto De você Então o afastamento Acaba Sim Mas ó Pra acontecer Isso Primeiro Tem que acontecer Isso Tá Primeiro tem que Acontecer Aquilo aqui ó Tá Então Essa pessoa O afastamento Acaba Tá gente Essa pessoa Vem Mas na hora Que ela estiver Plena Na hora Que ela estiver Atingida A plenitude Dele ou dela Que estiver aqui ó Podendo te oferecer Um relacionamento Em reciprocidade Onde essa pessoa Puder compartilhar Do mesmo sentimento Que você E pelo que eu estou vendo Essa pessoa Ainda não se sente Capaz De te oferecer Isso Talvez aqui ó O nove de ouros Pode ser que é porque Ou está precisando De dinheiro Ou está investindo Na área Na área profissional Ou está investindo Mesmo aqui No lado emocional Pode ser também Tá gente Não se sente preparado Emocionalmente Aqui também Pode ser Mas vem Tá gente O afastamento Acaba Desde que Na hora Que essa pessoa Conseguisse Resolver ali Tá Conseguir essa cura Aqui E a temperança Sempre fala De paciência Tá De você ter que Ter paciência Para esperar Esse momento chegar De você ter que Ter um pouco Mais Né De paciência Eu sei que Para algumas Pessoas Essa palavra Parece até Um xingamento Né Para você ter paciência Eu sei que Não é fácil Né gente Mas é o que Saiu aqui Né Eu só posso Falar para você O que saiu aqui Aqui saiu Aqui saiu os caminhos Abertos Para vocês Saiu uma cobra Aqui Tá gente Então aqui Olha Essa pessoa Vem né O afastamento Acaba Mesmo porque Aqui eu vejo assim Mas essa pessoa Tendo um desejo Muito grande De estar com você Porque olha Os caminhos Estão abertos Tá E essa pessoa Vem Olha aqui O dois de copas Vem compartilhar De um sentimento Em reciprocidade Então quer dizer Aqui eu vejo mais Essa parte De desejo Tá Uma parte mais sexual Essa pessoa Vem mesmo porque Né Tem muito desejo Em você Mesmo porque Sente muita atração Em você Né E Tá querendo vir Já pleno Né Tá querendo vir já Tá Ainda que tenha O desejo Né Ainda vai demorar Um pouquinho Aí aqui olha Eu perguntei Se vai te procurar Gente Vai Tá Já falei ali Né Que vai Mas na hora Que vier É pra te oferecer Estabilidade Olha só Dez de ouros Por isso né Que tem que Estar pleno ali Por isso que tem que Atingir a plenitude Primeiro Essa pessoa Não quer te oferecer Qualquer coisa Na hora que essa pessoa Vir falar com você É pra te oferecer Um relacionamento estável É pra te oferecer Já um compromisso Olha aqui ó Uma estrutura Tá É isso A palavra Estrutura Olha aqui ó Uma casa Né Uma família Tá Assim Gente E aqui nessa leitura Saiu também o dez De copas Tá vendo Aqui saiu né Se vocês ficaram juntos Essa pessoa vai vir né Mas quando ela estiver pronta Quando ela estiver pronta Pra te oferecer isso Não é Não vai vir pra qualquer coisa Vai usar bastante aqui ó O lado Mental né O lado racional Rainha de espadas Precisa se arrepender Primeiro né De alguma situação Aqui Talvez até do distanciamento De vocês né Vai se arrepender Primeiro disso De algo né De algo né Que deixou de fazer Que fez Ou que deixou de fazer Com você E aí vem né Pra firmar Talvez essa pessoa Tenha deixado de firmar Esse relacionamento né Na hora que se arrepender Outra opção Do cristal verde né Fazer o que né A história é parecida Não é igual Mas é parecida A história lá também Aí aqui olha Saiu né Se vocês ficaram juntos Sim Ficaram juntos Tá E essa pessoa vai se dedicar Totalmente né A esse relacionamento Olha Aqui é a carta do imperador E eu vejo essa pessoa Querendo o controle Da situação O imperador né Aquela pessoa que vem Mas pra tomar conta De toda a situação Gente Essa pessoa Como eu falei ó Não quer vir pra qualquer coisa Vai vir pra te oferecer O 10 de copas Tá Essa pessoa vai vir Na hora que essa pessoa vier É pra vocês casarem Pra vocês morar junto Pra vocês Terem uma estrutura juntos Tá Se não veio ainda É porque ainda não pode Te oferecer Como eu falei ó Ainda tá ali Tá Porque aqui gente Olha aqui o urso Junto com o chicote Pra essa pessoa Não existe outra situação Ou é isso Ou é isso Por quê? Porque é o imperador E o imperador Vai fazer O que ele julga Ser o mais certo O que ele acredita Que é o mais certo Por quê? Tá acostumado a ter razão Tá acostumado a A ser Até seguido por outras pessoas É uma pessoa de valor Tá Não vou Não vou né Discutir isso Os imperadores São pessoas de valores De valor Normalmente né São pessoas que tem Realmente o ego Até alto Por causa disso E essa pessoa Gente Eu vejo aqui Querendo muito né Te oferecer Essa estrutura Nossa pessoa Só vai vir Na hora que ela puder Se dedicar De corpo e alma Para você Oito de ouros A você e a família Olha aqui É um casal É uma família A gente saiu duas cartas Aqui Que fala de família Essa pessoa só vai vir Na hora que ela puder Te dar Essa estrutura Aqui Consumente Na hora que ela puder Materializar Essa estrutura Tiver Esse domínio Aqui Para te oferecer Não é qualquer coisa Essa pessoa não quer te oferecer Qualquer coisa Essa pessoa acredita Que você merece Uma estrutura E é isso que essa pessoa Quer te trazer Um relacionamento Em reciprocidade Nada Nada A menos que isso Porque gente É um imperador O imperador Aqui nesse caso Eu estou vendo Como uma pessoa De muito valor É uma pessoa Que não quer te dar Qualquer coisa Acha que você merece O melhor Então é por isso Que vai vir Só quando puder Te oferecer O melhor Tá E talvez Não seja tão rápido Assim Eu sei que talvez Você pense Mas não precisava De ser assim Poderia vir Poderia E a gente ir conquistando As coisas Aos poucos Algumas pessoas Fazem assim Mas gente Vocês estão falando Com o imperador Aqui Não é qualquer pessoa A pessoa encasquetou Que tem que te dar tudo Que tem que fazer As coisas do jeito Que Como manda o figurino Aqui Que tem que vir Já pleno Então Não adianta A pessoa só vai vir Quando ela achar Que ela tem que vir Tá Mas virá E nesse meio tempo Você vai ficar Fazendo o que Como eu orientei Os outros Lá da outra opção Vai investindo Em você Se essa pessoa Tá investindo Na plenitude Dele ou dela Aqui Por que que você Consulente Vai ficar pra trás Não Não Você também Se tiver Se tiver que esperar Porque é uma pessoa De valor Pelo que eu estou Vendo aqui Talvez seja Uma pessoa Que vale a pena Mas se essa pessoa Realmente aqui Então você também Tem que fazer Sua parte Você também Tem que investir No seu crescimento Pessoal Tá Então enquanto a pessoa Estiver longe Você também Invista em você E eu já vou falando Gente Aqui ó Se você achar Que a leitura Não ficou completa Pra você Dá uma olhada Lá no cristal verde Porque gente Parece um complemento Uma da outra Aqui Não dá pra mim Avisar né O pessoal do verde Pra ver o azul Mas dá pra avisar Vocês do azul Pra dar uma espiada No verde Se sentir necessidade Se achar Que tá faltando Alguma coisa Dá uma olhada lá Que você vai ver Que tem né Tá bem parecida Aqui a leitura Né gente E eu vou tirar Aqui agora Olha A mensagem Cigana pra você Vamos ver o que vem Aqui de mensagem Qual é a mensagem Para o consulente É necessário Refletir E fazer uma autoanálise Olha gente Percebam que saiu A torre aqui né É necessário Refletir E fazer uma autoanálise O medo Causa sérios problemas Na vida Medo de crítica De ser autêntico De vencer desafios E também De relacionar-se Não se isole Não fique dentro Da muralha Do eu Tá Liberte-se Permita-se A liberdade De voar De ser feliz A ação É somente Sua O que eu acabei De te falar aqui Consulente Você vai ficar Esperando ali Sem fazer nada Não Vai vivendo a sua vida Vai investindo em você Liberte-se Permita-se A liberdade De voar Levante-voo Permita-se Ser feliz De ser feliz A ação É somente sua Você que tem que fazer Por você Não é o outro Que vai fazer por você É você Tá Que tem que fazer por você Então permita-se Tá Se faça feliz E eu não tô falando aqui Pra você sair com todo mundo Não é isso Tá gente Claro né Se você tiver De repente alguém Que você Tem a vontade Também Nada te impede Já que a pessoa Está cuidando ali Da plenitude dela Se você não tem compromisso Nenhum com a pessoa E a pessoa Tá ali na temperança Ainda vai demorar um pouco Claro Nada te impede Mas não é disso Que eu tô falando Tô falando aqui Pra você se permitir Assim Se permitir Investir em você Se permita O seu Crescer Como pessoa Como profissional Seja lá como Como você achar Que você precisa De crescer Pra você ter mais Autoconfiança Pra você ter mais Autoestima Investir em você É disso que eu tô falando Tá gente Agora também Você também tá livre Claro Pra conhecer pessoas novas Não necessariamente Se envolver Às vezes você não tá Nem pronta ainda Ou pronto Pra isso Mas conhecer pessoas novas Fazer novas amizades Ir a lugares diferentes Se permitir Tá É bem isso aqui Ó E tá dizendo Se libertar Né A ação é somente sua Tá E eu vou tirar também Um aconselhamento Aqui do Balzinho Vamos ver o que vem Se vem complemento Aqui Saiu aqui ó A flexibilidade É o caminho Para o entendimento E solução Dos maiores problemas Olha aqui ó Você se manter Flexível A flexibilidade É o caminho Para o entendimento E solução Dos maiores problemas Né Agir de uma forma Flexível Se permita É o que tá falando Aqui Vem o que tá falando Aqui Se permita Voar Se permita Ser feliz Tá Permita-se A liberdade Seja flexível Com você mesmo Com você mesma Tá Olha gente Um aconselho de ouro Um aconselhamento De ouro Aqui pra vocês Eu espero ter te ajudado Se eu te ajudei Deixa um like aí Pra mim Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Me ajudem a ajudar outros Deixa o like Que também Você me ajuda Aqui na divulgação No Youtube Também Tá gente Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Se inscreva também Lá no meu outro canal No Fênix Baralho Cigano Fiz uma leitura Lá também hoje Do dia dos namorados Um pouquinho mais extensa Diferente dessa Tá gente Dá uma chegadinha Lá também A minha gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Meus amores Tchau, tchau